Beleza! Olha como é que está bom aqui, sentado esperando vocês, portanto, para falar de quê? Para fazer aquela super revisão aí das nossas bacias hidrográficas, porque nós estamos falando dos nossos rios, e quando nós falamos dos nossos rios, o estado de Rondônia tem sete bacias importantes, e aí você tem que levar em consideração a importância do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista de colonização econômico, turístico, como produtor de alimentos, e claro, com o nosso lazer. Portanto, cada um de vocês são capazes de fazer uma análise crítica da importância das nossas respectivas bacias hidrográficas. Vejam bem o que nós temos aí, o mapa das nossas bacias hidrográficas. E aí, claro, observe o seu mapa aí, você mora na bacia do Guaporé, atenção, municípios do Vale do Guaporé, observa aí. Você, nessa bacia, você tem como importância, você tem o Forte Príncipe da Beira, o principal marco histórico entre o estado de Rondônia e, claro, o estado de nação da Bolívia. Nessa região também, nós temos aí reservas indígenas, quilombolas, áreas de preservação ambiental, unidade de conservação, e nós temos aí a pesca, um vale que tem uma grande produção de peixes. Mas um grande destaque que tem no Vale do Guaporé, do ponto de vista cultural, que vem até Guajaramirim, saindo lá do Mato Grosso, é aí os festejos do Santíssimo. Portanto, é a cultura da região. E isso, estamos falando de quem? De uma área em Rondônia que está dentro de um desenvolvimento sustentável. No número dois, você observa a bacia do Mar Moré. Enquanto na bacia do Guaporé, nós temos Costa Marques, com um grande destaque a margem aí, Cabixi. Na bacia do Mar Moré, nós vamos ter aí o município de Guajaramirim, que é o município mais antigo, fazendo fronteira aí com o município de Nova Mar Moré. Mas igual na cidade de Guajaramirim, que fica na fronteira, cidade aí com uma pérola do Guaporé, faz fronteira com Guajaramirim. Cidades que estão aí na divisa, são cidades irmãs. Só que uma é de um estado de nação que nós falamos o português, a outra está do outro lado, que fala o espanhol. Mas segue o mesmo raciocínio. Importante, pela navegação, ligando com o Vale do Guaporé, pela questão do turismo, da pesca, as reservas indígenas que tem nessa região, as unidades de conservação. E claro, temos também o encontro das águas aí, do rio Mar Moré com o rio Guaporé, águas de colorações diferentes. O rio Guaporé tem águas mais claras, que vem de um relevo mais jovem. Enquanto o rio Mar Moré, que nasce na cordeira dos Andes, tem águas barrentas. Isso dá um belo encontro das águas. Aí, o Mar Moré encontra com o Bene, da origem ao Madeira, que vai até a foz do rio Amazonas, ou seja, Jussante com o Amazonas, com o nome Rio Madeira. E aí você pode observar no mapa, que toda a água que cai no nosso estado, direto ou indiretamente, vai tudo cair no Madeira. E um detalhe, qual é o rio importante que temos na margem esquerda? O rio Abunã. O resto, todos estão na margem direita. Portanto, eu já falei de Guaporé, do Mar Moré, do Abunã, que agora tem uma ponte, está interligando aí Rondônia com o Acre, melhorou o sistema de transporte. E o rio Madeira. O rio Madeira, antes de chegar em Porto Velho, tem o chamado Alto Madeira, que aí tivemos construção de duas hidrelétricas, que foi geral e Samuel, para interligar o sistema nacional. E temos o quê? O transporte intermordal, a hidrovia do Madeira, escoamento de soja. Portanto, tem grande importância. Beleza? Você observa aí, depois, o rio Jamari. Uma bacia super importante, porque foi nessa bacia do Jamari. Atenção, galera aí, de Ariquemes, Itapuã, Candeias, está tudo relacionado já com essa bacia. Mas é aí, onde foi construída a primeira grande hidrelétrica do estado de Rondônia, que é a hidrelétrica de Samuel, Bacia do Jamari. O mesmo ponto, é um rio de planalto, é navegável por causa da hidrelétrica, tem uma riqueza muito grande em pescados, e claro, que nos últimos anos, teve muita preocupação, e melhorou a questão ambiental, com a construção da grande hidrelétrica. Um detalhe, você pega a hidrelétrica de Samuel, veja o potencial dela, de área coberta de água, e potencial de produção de energia. Por favor, faz isso, vai por favor, faz aí, vai no Google. Agora, observe a construção da hidrelétrica de, do Madeira, que é a do Santo Antônio de Giral. Qual foi a área que inundou, essas duas hidrelétricas? Agora, compara o potencial, de produção de energia. Isso dá para demonstrar, que mesmo tendo impacto ambiental, a construção das hidrelétricas, no Madeira, são mais sustentáveis, do que a do Jamari. A bacia do Rio Xiparaná, o Rio Machado, é o grande rio de Rondônia. O rio, que nasce, deságua dentro do nosso Estado, nasce na parte, centro-sul do Estado, e deságua no Norte. Olha o sentido dele, que ele corta, Sentido, no, é sul, norte. Portanto, esse rio passa em cidades importantes, como é Xiparaná. Atenção, Xiparaná. Passa por cidades de, Cacoal, Machadinho. Portanto, é um rio, que está no centro-sul do Estado, onde está o grande desenvolvimento, sócio-econômico, do nosso Estado. Isso demonstra que, o rio, já se, é o rio Xiparaná, o Machado, já tem muito desmatamento. Em até algumas regiões, já tem rios, afluentes dele, sofrendo forte assoreamento. E como preservar esse rio? Depende do lugar que você esteja, tem que fazer um estudo em loco. Não é o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo uma análise geral. E fechando, nós temos a bacia do rio Roosevelt, ou rio da Doura, por onde passou o presidente dos Estados Unidos, ou o Marechal Rondon. Portanto, fique atento a isso. Está aí um mapa lindo, maravilhoso, que agora você senta com o seu colega e faz os exercícios. E aí? Fez o exercício? Que ótimo! Vamos nessa agora? Vamos lá no nosso, na nossa lousa aí? Vamos nessa? Vamos tirar as dúvidas. Olha o que é que nós temos aí. Primeira questão, leia, por favor. Em que rio está situada a hidrelétrica de Samuel? Puxa, professor, essa está fácil. Está mesmo? Assim me diz a resposta. Letra A, professor. Verdade, é o rio Jamaré. Ótimo! Parabéns! Tá? Número 2. A rede hidrográfica, a rede hidrográfica de Rondônia é composta por 7 bacias hidrográficas. Fazem parte desse conjunto as seguintes bacias. Guaporeta, certo? Mamoreta, certo? Paraná está errado? Madeira e Jamaré. Será que confere? Vamos lá! Confere! Top da balada! Vamos para a questão 3. Observe o mapa das principais e bacias hidrográficas do estado de Rondônia. 1. Guaporé. 2. Mamoré. 3. Abunã. 4. Madeira. Madeira. 5. Jamaré. 6. Machado. Urgiparaná. 7. Roosevelt. Estou vendo aí que tem alguém torcendo para eu escrever o nome errado de Roosevelt, né? Está aí! Todas as bacias. Aí a pergunta vem. As áreas 1 e 4 indicam respectivamente as bacias dos rios? É só observar. 1. Guaporé. 4. Madeira. Tem resposta? Tem. Guaporé e Madeira. Mandeira. Vamos para a questão 4. O mesmo ponto. Está vendo aí? Já sabem? Aí vem. Primeira pergunta. Esse rio possui nascente localizado na vizinha Bolívia e ao adentrar no espaço geográfico brasileiro recebe em sua margem esquerda margem esquerda o rio Guaporé estabelecendo a partir daí o limite internacional entre os dois países. Ao longo do seu trajeto drena as cidades Corrimães de Guajaramirim o Brasil Guajaramirim nós estamos falando do rio Mamoré. Esse rio possui na sempre principal a chapada dos Pacas Novos ao longo do seu percurso até a sua foz na margem esquerda do rio Madeira drena a cidade de Ariquemes um dos maiores núcleos urbanos do estado de Rondônia o barramento localizado nessa drenagem possui a implantação da usina de arreglo de Samuel nós estamos falando do Chamare. Vamos ver? Se confere? Os textos 1 e 2 referem respectivamente as bases hidrográficas vamos voltar lá Guaporé Mamoré Abunã Madeira Jamaré Machado e Roosevelt portanto a pergunta foi com relação a número 2 e a número 5 vamos ver lá? 2 e 5 muito bem parabéns ótimo entre os rios a seguir o que possuirá a central alcançada mais ao sul do estado de Rondônia é o rio esqueceu? vamos ver no mapinha que nós tivemos aqui agora olha aqui que rio é esse? rio Roosevelt alguma dúvida? questão de mapa rio Roosevelt portanto meus queridos jovens vocês tem percebido que até aqui a nossa geografia de Rondônia tem se preocupado com a geografia física que por sinal aparece muito nos concursos do nosso estado tá? para que você entenda a importância disso aí você tem sempre que está fazendo a pergunta mas como é que é utilizado? como é que o homem utiliza isso aqui? portanto nós estamos falando de aspectos como foi localização de Rondônia dentro do cenário global questão de fuso horário a questão do clima de Rondônia da estrutura geológica que foi escudo cristalino e bacias sedimentares relevo que nós temos bacia do Guaporé planês do Guaporé bacia do Madeira planês do Madeira chaparra dos parecidos para carras novas e as encostas sedentrionais temos um clima dominante equatorial e esse equatorial com transição para o tropical que vão abastecer em rios que são rios perenes que correm o ano todo e essa chuva essa drenagem esses rios fazem parte desta Amazônia onde tem uma floresta exorbitante mas no nosso estado nós temos uma transição da floresta para o cerrado tudo isso nós vimos aonde? dentro da geografia física meus queridos portanto com vocês meus queridos jovens que estão sempre querendo sair de férias e curtir uma férias prolongada vamos festejar porque mais uma aula de geografia de Rondônia concluímos e você conheceu mais um pouco desse nosso lindo estado agradecer o grande arquiteto do universo a você professor você professora lembrando que temos ainda mais conteúdo tá? portanto agradeço a cada um de vocês e o meu forte abraço aê te vemos agora com o Ari Ari Mateia bilu 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 teteia bilu 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 teteia oi quase que eu caio agora hein vamos nessa fui tchau teteia e o an aca e o e o aca A CIDADE NO BRASIL